Galera, o papo hoje é sobre os véio Você tem um véio na sua academia aqui tendo com você Aquele véio desgamado que faz uma força lascada Ele sempre fala assim Ah, eu tô seis meses parado Ah, não mato o véio Ah, tô lesionado Ah, meu cotovelo não estica Mas na hora do rolo, na hora da luta Ele quer você no meio e 53 pedaços diferentes Quem que não tem um véio desse no tatame, né cara? Mas o problema dos véio é o seguinte Todo véio acha que é o bichão É sinistro, é monstrão Impressionante E tem uns que é mesmo, tá? Tô falando que não tem não Tem uns que realmente é É verdade Mas tem uns, mano Pelo Deus, ele acha que manda Acha que dá conta Acha que bate em todo mundo Mas no ódio, vamos ver Não vira nada Eu recebi um vídeo Que é exatamente esse daqui Presta atenção aqui É um mestre de Kung Fu Que ele entra na academia, mano Nem informa a desgamata E quer enfrentar um lutador de MMA Que é a mesma coisa que vê o toleto Olha isso aqui Veloz Furioso Direto pra tela da Juá Fica vendo só, mano Que o véio Quando vocês ficam mais véio Não encara os caras mais novos, não Que dá B.O. Dá problema Porque os caras tá treinado também Como era pra vocês verem que Fala o nada Fala o nada Então vai começar a luta aí, rapaz Presta atenção O homem já tá ali no meio Pra separar qualquer coisa E agora sim Esse sim é um mestre de Kung Fu Contra o toreto ali do MMA Mano de Deus Não é menospreza não Vai engasguei aqui Vai engasguei um mosquito aqui Mas não é menospreza não, galera Mas olha só Olha esse mestre mais Esse mestre de Kung Fu Tá parecendo mais o Mario do Japão O Mario do Super Nintendo Tá ligado? Tá lembra dele? Eita as que? E o toleto já lascou a bicuda com o Nitro Soltou logo um turbo em cima da coxa do véio ali E agora sim Tá sim Eita as que? Já deu ele uma da tampa da orelha ali Do toleto E o toleto falou assim É desgama, mãe Eu vou lhe ensinar E agora ó O bigodão já pra cima ali O bigodão tá parecendo mais Que esse cara que vende gás, sabe? Os caras do açougue Ele é mesmo que vê Os caras do açougue Você pede dois quilos de carne no índio Você arrepende até com o peso Que cara pra cara Cara pra caramba Essa desgama dessa carne Rapaz, ele tá doido E agora sim O mestre de Kung Fu Vai pra cima do toleto E o toleto falou assim É desgama, mãe Eu vou lhe ensinar A me desafiar E ó E partiu o malho do Japão ali O malho do açougue E já segurou a cabeça do toleto E o toleto falou assim Milagre a desgama Já grudou na camiseta do toleto Foi assim Minha regata novinha Comprei por 12 contas ali E já tenta derrubar Eita lasquei Derrubou ali Vixe Maria Já ficou montado, rapaz Meu Deus do céu E agora o árbitro tá fazendo nada E o toleto já caiu em cima do gordão E o gol O bigodão já não sabe o que fazer De costas no chão Tá parecendo uma tartaruga Quando joga de casco pra baixo E já toma bicuda ali Bicuda não, né? Toma soco, né? Narra direito aí desgama Agora ali Mano Já acabou montado E agora já acabou Todo raio de ação Que tinha do mestre ali O mestre agora Lascou Lascou tudo ali E o toleto tá em cima Toreto não quer nem saber, rapaz O toleto falou assim Vou te ensinar A entrar na minha academia E me desafiar E a dar ali cada soco ali Na cabeça ali do Do Mario ali Do Japão ali Mano De Deus Não tem que fazer Rapaz De Deus Vai ter que separar, hein? Vai ter que jogar a toalha aí Reparem, cara Não que o toleto Começa a descer a botinha Imaginando o cara Alguém joga uma toalha Então era um desafio, cara O cara falou assim Que ia lá E ia ganhar do toleto Dentro da casa dele Aí, meu filho Não tem mais o que fazer, né? E o toleto Dá no soco ali Falei, desgama Eu vou cortar esse bigode E se eu não soco aí, tasca Joga a toalha, desgama Eita, mano De Deus O toleto quase matou O... Ixi O mestre de Kung Fu Toreto de Deus Tá envenenado, desgama? Vai lá cumprimentar o velho lá Que quer nem saber, rapaz Treta pura Meu Deus Pessoal, galera O toleto acelerou A Lamborghini dele a milhão por hora Em cima do R.U.I. Do tiozinho do Kung Fu O tiozinho não sabia mais o que fazer ali Tomou uns abicuda na cara ali Que eu tinha que cortar um pedaço Mas foi vários socos, tá, cara? Então, tiozão Você aí, cara Desafio outros tiozão, cara Não vai nas academias desafiar os caras novos, não Que os caras novos também é bom Tô falando que vocês é bom, não? Falei errado Tô falando que vocês é ruim, não? Que tem uns tiozão aí que eu vou falar pra você Eles descem a mão no seu Quebra seu parabéns Torta seu chassi, tudo Eu tô falando que Que não dá mais pra acompanhar Porque os homens tem um gás infinito Não cansa É imborcável Os homens tão flexíveis assim Não quebra nunca Não tem jeito, rapaz Não dá Não dá pra medir, né? Ah, esse mestre de Kung Fu aí, meu filho Tá desregulado Vero que jogar a toalha ali Porque quase mataram o homem Meu Deus do céu Toretto tava envenenado Soltou nitroglicerina O turbo Em cima do velho Eita, doido? Quase matou o homem Mas deixa no comentário aí, rapaz Que que fartou Pro mestre do Kung Fu Não, como ganharam o toleto aí, não, rapaz Tá doido? Mas deixa o like aí Se inscreve no canal, galera Tamo junto Até a próxima aí Ô, Zé Ô, Zé Ô Pelo amor de Deus, né? Fui